10 anos de Breaking Bad, você acredita nisso? A série estreou em 2008, faz 10 anos que o Walter White já fazia metanfetamina lá no meio do deserto do Novo México. Se você tem a idade aí de ter acompanhado o Breaking Bad desde o começo, deixa aqui sua curtidinha já e o seu comentário, o que você achava dessa série maravilhosa, que rolou uma comemoração aqui do aniversário no meio da San Diego Comic Con. Rolou um painel hoje, na quinta-feira, para comemorar os 10 anos da série. Mas antes disso, rolou um painel de Better Call Saul, que eles falaram sobre a nova temporada, passaram o trailer da quarta temporada com muita coisa nova. E, cara, tem isso, viu? Uma tensão ali, porque tem umas coisas já mais dentro do universo de Breaking Bad que o Better Call Saul está começando a entrar, especialmente a participação do Gus Fringe. Porque tem umas coisas ali já do Mike, da relação do Mike e do Gus, que começam a ser exploradas mais nessa quarta temporada. O trailer tem um monte de sequência ali no deserto já, com tiroteio, tem uns mexicanos envolvidos, umas coisas ali que o Saul Goodman, que na verdade era o Jimmy, está virando cada vez mais o Saul Goodman e ele agora está começando a se meter mais nessas coisas do crime. Foi interessante acompanhar esse primeiro painel sobre o Better Call Saul, porque eles falaram bastante sobre a evolução do personagem. A gente conhecia o personagem lá atrás do Breaking Bad, na verdade é no futuro. A gente conhecia ele como um cara que é meio escroque, aquele bandido que é o advogado que representa bandidos, e ele não tem muita moral, ele também não tem muita ética. E a gente acompanha aqui como o advogado foi se transformar no Saul Goodman e ele vai virar um vilão. Segundo o Bob Anderkerk, que é o protagonista da série, o ator, ele fala que o personagem realmente é um vilão, ele entende que o Saul Goodman é um vilão, só que ele não queria ver o Jimmy se transformando no Saul. Ele queria que fosse só sobre o Jimmy, mas ao mesmo tempo ele diz que ele não acha que são duas pessoas diferentes. Ele só acha que na época do Breaking Bad, como a gente só viu o Saul Goodman trabalhando, a gente não tinha muito uma noção de como era a vida pessoal dele, a vida com a mulher, e na série de TV, no Better Call Saul, você consegue ver isso, então é como se fosse a mesma pessoa, só que você consegue ter mais uma noção, uma noção mais aprofundada de quem é o personagem. O criador, o Vince Gilligan, ele falou que não vai ter a participação nem do Walter White, nem do Jesse Pinkman nessa quarta temporada de Better Call Saul. Então a galera ficou meio broxada e tal, mas não teve tanto problema assim, porque ele falou que a série vai cada vez mais entrar no universo de Breaking Bad, e aí logo em seguida veio o painel do aniversário dos 10 anos, e foi uma grande celebração, e todo mundo tratando a série como se fosse realmente um marco da televisão americana, e que mudou alguns paradigmas, especialmente é o Vince Gilligan falando que ele tem muita atenção ao detalhe, ele assistia a séries de TV como Hill Street Blues, que eram séries que prestavam atenção no detalhe, e ele acha que isso é fundamental para você conseguir passar uma ideia de verdade na série de TV, e é por isso que ele tem tanta atenção ao detalhe e teve na época de Breaking Bad. Além desse lance da atenção ao detalhe, tem uma coisa muito interessante que ele comentou, que os personagens, a própria série foi evoluindo com o tempo, não é que ele não tivesse um plano, ele tinha um plano, mas à medida que as coisas iam evoluindo, e ele ia conhecendo os personagens, porque ele disse que os personagens conversavam com ele, ele conseguiu mudar coisas, e a série foi se desenvolvendo a partir dessas mudanças, por exemplo, o Jesse Pinkman ia morrer logo no começo da série, só que ele gostou tanto da atuação do Aaron Paul, e ele achou que o Jesse Pinkman se desenvolveu tanto, se mostrando um personagem muito mais profundo e complexo, ele diz que é um personagem que no começo da série, era como se fosse uma bússola moral ali, a partir do momento que o Walter White começa meio que se perder, ele acha que o Jesse Pinkman é muito importante, e é a grande alma moral da série, e para ele, se não fosse o Jesse Pinkman, a série talvez nunca existisse, e ele falou isso no painel, ele estava super emocionado, o Aaron Paul também estava super emocionado, ele falou que sente falta do personagem, sente saudade, sente saudade de trabalhar com a galera, foi um painel bem leve, foi um painel leve para comemorar esses 10 anos, e para contar histórias curiosas, histórias de bastidores, o pessoal lá estava discutindo quem, estava debatendo realmente, e duelando para ver quem tinha a melhor piada, a melhor história de bastidor, e foi bem legal acompanhar isso, mas todo mundo tem muita, parece ter muito respeito pelo próprio Vince Gilligan, que é um cara que trabalha na televisão americana, de um jeito importante, desde a época lá de Arquivo X, ele produziu e escreveu alguns dos mais importantes episódios de Arquivo X, antes de virar o produtor de Breaking Bad, então todo mundo parece respeitar ele demais, todo mundo fala muito bem dele, e o Bob Elder Kirk, que é o Saul Goodman, ele falou que o ator gosta de falar, ah, eu participei aqui do processo criativo, não sei o que, dei pitacos e tal, ele falou, ele não dava pitaco nenhum, porque eu não queria atrapalhar, o trabalho desses caras, que são gênios, e ele queria receber um texto ótimo, e se ele fosse meter a caneta dele lá, talvez não fosse sair tão bom, ele disse que ele gostava mesmo, de estrelar essa série, que era uma série boa demais, e que era a responsabilidade do Vince Gilligan, então foi uma coisa muito legal, assim, de celebração de Breaking Bad, e no final, o Vince Gilligan é um cara que é muito fofo, todo mundo que faz pergunta para ele da plateia, ele fala, ah, ótima pergunta, muito boa essa pergunta, e aí ele falou no final, quando perguntaram para ele, se a série pode virar uma longa metragem em Hollywood, ele falou, ah, boa pergunta, boa pergunta, aí ele já começou a dar uma esperança para a galera, mas na verdade nem tanto, ele falou, ah, tudo é possível nesse mundo, tudo é possibilidade, as boas, as ruins, então ele deixou um negócio meio aberto, embora o próprio Bryan Cranston estava do lado dele, falou, não, acho que não, acho que nunca vai virar filme e tal, mas quem sabe, ele está certo, as coisas nunca, nunca dá para a gente antecipar o que vai rolar, quem sabe Breaking Bad um dia vira um filme, um longa metragem com a volta, ou não, a volta ou não, se você não assistiu, não vou aqui entregar o spoiler, mas enfim, Breaking Bad é uma puta série, foi legal aqui acompanhar, e estar presente nesse aniversário de 10 anos, se você curtiu Breaking Bad, se você não gostou, se você gosta do Jess Pinkman, deixa aí seu comentário também, não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, e quem sabe, um dia Breaking Bad volta para a TV.